A DETEL aterrissou em Paulista, a melhor internet da região ultra-veloz, 100% fibra óptica, chegou para revolucionar a sua forma de se conectar. Estamos no mercado há mais de uma década, fazendo história e ajudando a conectar pessoas. Essa é a DETEL, que chega em Paulista trazendo internet de qualidade e mais rápida. Chegou a hora de abrir as portas para o novo. Chegou a hora de abrir as portas para a DETEL.